Hummm, é muito ruim, triste, ver um sonho ser interrompido. Pois é, em 2021, eu, você, a gente viu vários anônimos e famosos tendo seus sonhos interrompidos. Confira nesse vídeo 77 famosos e personalidades com menos de 50 anos, jovens que partiram. Curte, comenta, bloco social cheio de saudade. Começando. Curte, comenta. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No meu olhar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu, Deus ganhou um sorriso Como um anjo, você veio, você foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo, você veio, você foi e seu brilho ficou em mim Eu hoje olhei pro céu E não te achei Mas sei Que vou sem sair Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo Por que você partiu A lua hoje sabe a minha dor Em seu lugar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu, Deus ganhou um sorriso Como um anjo, 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 Deus ganhou um sorriso Sua missão tá cumprida aqui E como um anjo, você veio, você foi e seu brilho ficou em mim Amanheceu, o barco partiu em alto mar Na brisa sumiu e no meu cais Ficou solidão, saudade se faz em meu coração Mas vou acreditar que você vai chegar no outro cais Num lugar de amor, sem mais dor Você vai viver E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Vou eternizar E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Vou eternizar Mas vou acreditar Que você vai chegar no outro cais Num lugar de amor Sem mais dor Sem mais dor Você vai viver Eu vou cantar Que você vai ficar no outro cais Que você vai chegar no outro cais E eu vou cantar Que alguém fez pra recordar Amém. 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 Amém.